Olá! Bem-vindo à vídeo-lesson da Transparent Language Brasil. Eu sou o professor Adir Ferreira e hoje teremos a nossa primeira lição sobre o tempo verbal present perfect. Comecemos com a formação do present perfect. Ele é formado pelo verbo have no presente, have ou has, mais o participe passado do verbo principal. Alguns exemplos. I have bought a new pair of shoes. Comprei um novo paro de sapatos. Have you done your homework? Você fez sua tarefa? I haven't seen this movie yet. Não vi esse filme ainda. O present perfect tem vários usos. O que temos que lembrar é que ele está sempre relacionado ao presente. Veja a seguinte situação. John is looking for his key. He can't find it. He has lost his key. John está procurando sua chave. Ele não consegue achá-la. Ele perdeu sua chave. John has lost his key. He doesn't have his key now. Ele não está com a chave agora. Veja que a ação está no passado. Ele perdeu. Mas tem um resultado, uma consequência no presente. John não está mais com a chave. Então, ele não consegue abrir a porta agora. Mais alguns exemplos. Where is the key? I don't know. I've lost it. Onde está a chave? Eu não sei. Eu perdi. Eu não estou com a chave agora. She told me her name, but I've forgotten it. Ela me disse seu nome, mas eu me esqueci. Não me lembro do nome. Agora. Is Mary here? No, she's gone out. Mary está aqui? Não, ela saiu. Ela não está aqui agora. I can't find my books. Have you seen them? Não consigo achar meus livros. Você os viu? Você sabe onde eles estão agora? O Present Perfect também é usado para dar uma notícia. Algo que acabou de acontecer ou que já aconteceu e tem resultados ou consequências ainda visíveis. Alguns exemplos. Ouch! I've cut my finger. Ai, cortei meu dedo. Acabei de cortar o dedo. The road is closed. There has been an accident. A estrada está fechada. Houve um acidente. O acidente aconteceu. Por isso, a estrada está fechada agora. Uma notícia de jornal. The police have arrested two men in connection with the robbery. A polícia prendeu dois homens em conexão com o roubo. O Present Perfect também é usado com alguns adverbos. O primeiro adverbo é just, que é usado para indicar que alguma coisa acabou de acontecer. Olha os exemplos. I've just seen your sister. Acabei de ver sua irmã. She's just arrived. Ela acabou de chegar. Have you just arrived? Você acabou de chegar? É usado também com already, em frases afirmativas. Don't forget to drop these books off at your cousin's house. Don't worry. I've already dropped them off. Não se esqueça de deixar estes livros na casa do seu primo. Não se preocupe. Eu já os deixei lá. What time is he leaving? He's already left. Que horas ele vai embora? Ele já partiu. Ele já foi embora. Usamos o yet com o significado de ainda, em frases negativas, e já, em frases interrogativas. Usa-se o yet significando ainda, na frase negativa, quando se espera que a pessoa tenha feito a atividade em questão. Veja alguns exemplos. Have you done your homework yet? Você já fez sua tarefa? Have you been to the doctor yet? Você já foi ao médico? Ou seja, espera-se que eu tenha feito a tarefa e que eu tenha ido ao médico. I haven't seen this movie yet. Is it good? Não vi este filme ainda. É bom? I've written the letter, but I haven't posted it yet. Escrevi a carta, mas não a coloquei no correio ainda. Um outro uso do Present Perfect é para indicar uma ação que começou no passado e ainda continua no presente. Veja este pequeno parágrafo. Jack já viajou muito. Ele esteve em vários lugares. Ele esteve na China duas vezes, mas nunca esteve na Índia. Perceba que Jack ainda está vivo e que ele ainda pode viajar, estar em vários lugares. Com este uso, o Present Perfect é usado com as seguintes palavras e expressões. Ever, já, alguma vez na vida. Never, nunca. Never é not ever. Many times. Muitas vezes. Have you ever been to England? Você já esteve na Inglaterra? No, I've never been to England. Não, nunca estive na Inglaterra. Yes, I've been to England many times. Sim, estive na Inglaterra muitas vezes. Recently. Recentemente. In the last few days. Nos últimos dias. So far. Até agora. Até o momento. Have you heard from Sam recently? Você teve notícias do Sam recentemente? I've met a lot of important people in the last few days. Conheci muitas pessoas importantes nos últimos dias. Everything is going well. We haven't had any problems so far. Tudo está indo bem. Não tivemos nenhum problema até agora. Since. Desde. Usado para indicar o início de uma ação. For. Faz. Por. A. Usado para indicar a duração de uma ação. His work there for five months. Ele trabalha lá há cinco meses. I haven't eaten anything since breakfast. Não como nada desde o café da manhã. Usamos o present perfect com períodos. Morning. Afternoon. Evening. Week. Month. Year. Quando tais períodos não estão terminados na hora da fala. Veja alguns exemplos. I've seen five movies this week. Fiz cinco filmes esta semana. A semana ainda não acabou. O médico atendeu quatro pacientes hoje de manhã. Amanhã ainda não acabou. I've drunk four cups of coffee today. Bebi cinco xícaras de café hoje. O dia ainda não acabou. E posso tomar mais. Have you taken a vacation this year? Você tirou férias este ano? O ano não acabou ainda. You haven't worked very hard this term. Você não se esforçou muito este semestre. Também usamos o present perfect para indicar que é a primeira, segunda, terceira vez que algo acontece. This is the first time I've driven a car. Esta é a primeira vez que eu dirijo um carro. This is the first good meal I've had in ages. Esta é a primeira boa refeição que eu faço há tempos. Bill is calling again. You should answer it. This is the third time he's called you this evening. Bill está ligando novamente. Você deveria atender. Esta é a terceira vez que ele te liga esta noite. Estrela é a terceira vez que ele te liga esta noite.